Oi, galera! Queria apresentar pra vocês o Carlos Emanuel Eduardo. É um nome composto com três nomes, sim, que eu quis ser um pouco diferentão, assim, que eu sei que o nome composto é o nome de rico, né? Sou rica! Se bem que meu nome é composto, sou bem pobre. Enfim, galera, no vídeo de hoje eu vou tentar ser uma boa mãe, um bom pai, um bom responsável legal, porque eu sei que sou capaz! Galera, eu sei que sou capaz! A mãe vai me matar, porque essa criança bebê riborna é caríssima, a mãe vai me matar. Já deixou seu like no canal? Já se inscreveu? O Gia é muito legal, meu pai! É legal, meu pai! Meu pai é legal, meu pai! Isso, gente, ok, esse é o vídeo mais vergonha alheia da minha vida, eu tô de parabéns! Te dou parabéns quando para a bunda... Não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba o Gia Luga, que hoje nós vamos jogar o simulador de mãe. Não entendi por que é de mãe, né? Porque, na verdade, pai também pode fazer essas coisas que eu vou fazer. Então é simulador de responsáveis, vamos trocar o nome. Mas hoje eu vou ser uma mãe e um pai exemplar. Inclusive, bota aí nos comentários, de 0 a 10, quão exemplar você acha que eu vou ser? Nossa senhora, não sei se eu quero que vocês mentam, se eu quero que vocês falem a verdade, tô um pouco em dúvida. Vamos começar, então, Jeanzinho Gamer, pronto para cuidar do seu bebê. Galera, hoje é o teste, entendeu? Eu sempre quis ter filho, hoje é o teste de eu saber se eu vou ser um bom pai. Eu sinto que sim. Aham, sim. Porque eu sei que eu tenho a mãe dos paranauê do negócio, entendeu? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Simulador de mãe que a gente trocou para responsável. Olha essa casa, como tá uma bela de uma desgraça. Cocô. Tem cocô na parede, gente? Meu Deus do céu, tem. Tem uns cocôzinho na parede. Tá um pandemônio nessa casa, pelo amor de Jesus Cristo. A gente tem que limpar a casa ou só cuidar da criança? Porque se tiver que limpar a casa, ferrou completamente. Galera, recebi uma recada aqui do Além, Além disse Produção, que disse que primeiro a gente tem que cuidar da criança, entendeu? A gente vai cuidar da criança aqui, né, sozinha. E depois a gente tem que cuidar da criança e cuidar da gente, que a gente também fica com fome e tal. Mas primeiro a gente vai aprender a cuidar da criança, porque são etapas por etapas, entendeu? Porque se eu fizer tudo ao mesmo tempo, aí vai ficar difícil. Eu sou mãe de primeira viagem, entendeu? É complicado. Mother Simulator. 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 Acho que é assim que fala. Ai, olha o nosso bebê numa pozinha assim, linda. Bem-vindo ao seu primeiro teste de simulador de mãe. Muito obrigada, estou muito empolgado para ser responsável e legal. Empolgante. Tá, a gente tem que usar o mouse e o W. Vamos lá. 3, 2, 1. Ai, vamos ver o nosso filho primeiro. Ai, como ele é horrível, né? Não, a criança nem é um pouco bonita. Não pisca, não? Essa criança, gente. Nossa, ela não pisca, olha isso. Olhos profundos. Ih, tem tempo, gente. 1,48. Que isso? Pega a criança. Pega a criança. Vem, filho. Fica aqui. Ai, que isso? A criança pegou... Gente, olha isso. Endemoniada. Meu filho... Me chama um padre aqui. Meu filho está um capeta aqui, olha. Olha isso. Todas tremeram. Jesus do céu, pelo amor de Deus. Pegar a chupeta aqui, olha. Toma, meu filho. Toma a chupeta. Por que ele não está usando a chupeta? Ele cuspiu. Está estressadíssimo. Olha isso. Com o olho virado. Ai, melhor botar de novo no berço. Pelo amor de Deus. Pronto. Acho que não podia tirar ele dali. Acho que eu já comecei a fazer uma cagada no jogo. Sim. Toma a chupeta, meu amor. Toma. Toma a chupetinha. Ah, cuspiu. Ah, cuspiu a chupeta. Cuspiu a chupeta. Cuspiu a chupeta. Está me incomodando. Está me incomodando esse negócio que é cuspir na chupeta. Que palhaçada. Ah. A chupeta está imunda. Acho que é por... Eu tenho 30 segundos para lavar a chupeta e botar na boca da criança. Vai. Vai. Lava a chupeta. Isso. Vai, 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 vai. Toma, filho. Caramba, o que é brabo. Porra. Desafio da chupeta feito. É isso aí. Colocamos a chupeta na boca da criança. Amém, senhor. Vamos para o próximo. A fase 2 agora nós temos o... Cocô. Parte das festas. Tem que trocar a fralda da criança. Agora a gente vai ser mais rápido, ó. Que eu já aprendi. Arranca a fralda. Isso. Taca a fralda no lixo. Nossa, que lentidão é essa. Para que essa fralda caia. Não caiu no lixo? Por que que não caiu no lixo? Cai no lixo. Cai no lixo. Quero jogar a fralda no lixo. Vai cair no lixo, que eu estou irritado. Ah, gente. Enfim, caguei a casa toda aqui, ó. Já caguei a casa toda. Não tem criança. Vamos pegar isso aqui. É talco, né? Vai tacar na criança talco. Vai, filho. Te intoxicar com talco. Isso. Vamos limpar, criança. Quanto mais talco, melhor. Se morrer intoxicada, aconteceu, né? Foi um acidente. Vamos. Isso. Joga ali. Pronto. Pega tudo que é... O negócio. Limpo. Eu não entendi o que ele falou. Bota. Ih, sabe como está feliz? Criança fica feliz assim, ó. Esquisitíssima. Mas está ótimo. Agora fomos. Já fizemos a chupeta. Agora a fralda. Acho que já estamos prontas, galera. Prontas para o mundo. Né? Não. Agora vai dificultar um pouco. Porque agora a gente vai ter que fazer a mamadeira. Ai, já fica difícil a criança pensando na mamadeira. Oi, baby. Fica aí. Que a gente vai fazer essa mamadeira. Vamos lá. Pega isso aqui. Liga isso aqui. Limpa. Que a gente tem que já perceber que tem que limpar as coisas antes. Senão a criança cospe. Isso. Bota aqui. Ah, não. Primeiro encher d'água, né? Isso. Bota água. Ai, que delícia. Isso. Olha como eu sou um ótimo pai. Está dando certo, galera. Está dando certo. Isso aqui é aquele leitinho da criança. Alô. Espera aí. Deixa eu chegar perto. Meu Deus. Não, não, não. A garrafa caiu d'água. Ai, meu Deus. Tem que botar mais água de novo. Porque eu derrubei água no chão. Isso. Fica aqui. Fica aqui. Pelo amor de Deus. Não me estressa. Isso aqui é aquele leite que é pra fazer, sabe? Que as crianças fazem. Estou botando. Pronto. Acho que rolou, galera. Fiz o leitinho. Excuse me. Vai ter a tampa do bico do negócio. Olha, desperdício d'água absurdo, né? Vamos fechar isso aqui. Isso aqui também. O que é isso? Desperdício d'água absurdo. Vamos lá. O bico da mama das... O bico da mama. Meu Deus do céu. O bico do negócio. Isso. Vai. Lava, lava. Lava, lava, lava. Lava, lava, lava. Agora bota ali. Tapa. Leva pra criança. Vai, filho. Bebe. Uuuu. Que tudo. Para de arremessar as coisas aqui nessa mal educada. Ela é divertida, né? Ela toma várias atitudes loucas, essa bebê. Parece até que puxou o pai, realmente. Complicado. Já acabou, não? Ah, quer chupeta de novo. Hum, tá me irritando um pouco. Vamos levar você no banheiro? Vamos. Vamos botar ele aqui. Pra tomar um banho. Vai. Meu Deus do céu. Eu não deveria ter feito isso. Faz um totôzinho, filho. Vai. Ai, meu Deus. Que criança caiu errado. Meu pai do céu. Falta de amor, de compaixão, de vergonha na cara, né? Gente, é melhor parar com essa palhaçada e dar o que a criança quer. Toma, deita, filho. Deita, deita. Que eu vou pegar tua chupeta. Que eu já taquei você dando privada. Tá difícil essa situação. Vai. Lava, lava, lava. Vambora. Vai, 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 vai. Melhor pai do mundo. Mais ou menos. Só taquei a criança dando a privada. Mas tá ótimo. Achei que podia fazer uma ação diferente, entendeu? Mas acho que não. O jogo tem que seguir exatamente o que ele tá pedindo. Porque você faz o negócio e o negócio não dá muito certo. Ai, meu Deus. Agora, nós vamos pra uma etapa muito difícil. Galera, peguem na minha mão. Tá, a gente aprendeu a limpar e dar a chupeta. A limpar a criança quando tá cagada. E também aprendemos a fazer o leitinho, né? O negócio lá do leite em pó. Agora, nós vamos pra parte difícil que é morar sozinho com a criança. Então, agora, além de cuidar da criança, vamos cuidar de nós mesmos. Que é uma casa inteira. Ai, eu tô muito empolgado. Eu tô achando que eu tô me saindo um bom pai. Eu sou assim, olha. Eu tô muito enérgico. Vambora. Aqui embaixo, você vai ver a barra ali em cima. A gente tá vendo a escala de fome que eu tô. E a escala de necessidades básicas. E aí, também tem os pedidos do bebê. Tudo bem. Calma, vai dar tudo certo. 3, 2, 1. Chupeta! Ele quer chupeta? Pega a chupeta. A gente já sabe o que tem que lavar. Ai, meu Deus. Tá aqui no chão a chupeta. Vambora. Isso. Onde é que é o banheiro aqui? Porque essa casa é enorme. Gente, essa casa é gigantesca. Acho que dá pra lavar na cozinha. Vamos. Vai, vai, vai. Isso, isso. Gente, eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome. Deixa chupeta pra criança. Tem que comer. Eu preciso comer. Cadê a comida? Come queijo. Come marqueijo. Come croissant. Come tudo que tiver nessa mesa. Come pão. Mapão. Come isso aqui, que eu não sei o que é. Uma fruta esquisita. Cereja, sei lá. Pronto. Comeu tudo. O que essa criança quer agora? O que você quer, meu amor? Quer mamadeira? Acho que eu vou tirar ele daqui e vou dar mamadeira lá na cozinha. Porque é mais fácil ter que voltar aqui. Vou botar você na mesa, tá, meu amor? Fica aí. Isso. Vamos lá. Mamadeira. A gente aprendeu a mamadeira, né? A gente aprendeu que tem que lavar o pote. Isso. Perfeito. Aí tem que botar aqui. Aí tem que botar esse negócio aqui. Isso. Um, dois, três. Gente, eu tô muito mãe, cara. Muito mãe, muito pai. Muito responsável. É legal. Cadê o bico da chupeta? Cadê? Bico da chupeta? Não, bico da mamadeira. Vai, lava também. Eu tô indo muito bem, gente. Eu tô indo muito bem. Muito, muito, muito bem. Tô sentindo. Vai, vai, vai. Tampa. Vambora. Ah. Jogou fora. Agora tá com a palhaçada de que cuspiu a mamadeira. Eu fiz essa mamadeira para você tomar. Criança infeliz. Você tem que me respeitar como ser humano. O que que é isso? Vou botar você aqui em cima do fogão para você aprender a me respeitar como ser humano. Eu, hein? Agora você vai me respeitar um pouco mais. Tá me estressando. Você tá me irritando muito. Vou botar você aqui dentro do forno. Fecha o forno. Dá para ver ela dentro do forno, gente? Eu sou um ótimo pai. Agora eu tô me estressando com essa criança. Olha, ela tá lá no forno. Vou comer de novo, porque eu tenho necessidades. As necessidades da criança a gente vai esquecendo. Vamos. Come. Gente, enfia a criança dentro do forno. Melhor não, né? Aí você não para de chorar, tá me incomodando. Vou te dar para adoção. Joga aqui. Joga. Joga para dar para outra mãe. Melhor pai do mundo. Tirei a fralda. Meu Deus, não era para tirar. Bota a fralda. É para atacar você na caixa. Gente. Tá chato, né? Eu tô te respeitando completamente o jogo. Vamos tentar seguir as regras do negócio, né? Eu tô cagando com o jogo. Vai, fica aí. Vamos lá. Cadê a mamadeira? Mamadeira, mamadeira. Rápido, rápido. Lava a mamadeira. Vai dar certo, vai dar certo. Segura aqui. Gente, cadê o leite? Cadê o leite? Pega o leite. Isso. Ó, não consegui. Gente, foi isso pra você zoeira. Cuidar de tudo ficou um pouco complicado. Só que é também respeitar as regras do jogo, né? Porque esse jogo é um pouco imbecil. Porque essa criança, ela tem vontade própria. Ela acha que ela é rainha do mundo. Você é um bebê. Eu mando, você obedece. Galera, e vamos de notícia triste. Que eu travei o jogo. O jogo bugou e não quer mais abrir. Porque eu acho que eu enfiei a criança em lugares que eu não deveria ter colocado. Eu não sei o que aconteceu. Eu realmente não entendi. Mas eu acho que eu fui um pai de merda. Acabou de concluir que eu enfiei até a criança dentro do forno. Mas enfim, criança chata, né? Me incomodou um pouco. Meu próprio filho me incomodou um pouco. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não gostou, vai ter outros, tá? Que achei esse jogo confusíssimo. O negócio de lavar e cair as coisas. A confusão sem tamanho. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um super beijo. E tchau! Caraca, né? Eu, eu como pai, tô um ótimo youtuber. Tchau, beijo.